Vou tentar até que eles se calem. Respira fundo, mulher. Respira fundo. Olá, meu nome é Cláudia. Este é o canal da Mulher Queima Livros. E eu estou aqui para falar de Thurton's Reason Do I. Já ia dizer não sei o quê. Agora que vai dar. Vou aproveitar. Olá, meu nome é Cláudia. Este é o canal da Mulher Queima Livros. E eu estou aqui para só mais um episódio. E vou falar da série Thurton's Reason Do I. Eu nunca sei como é que vai ser este título, mas Thurton's Reason Do I. A série da Netflix com 13, 13, não é 13, 13 episódios. Que me deixaram completamente viciada. Eu só parei no final. Eu sou, pois, uma pessoa normalmente só para no final. Mas eu só parei e só descansei até chegar ao final. Foram três noites. Três noites em que eu não dormi. Aliás, não. Mentira. Eu só não dormi nas duas primeiras. Porque na terceira, eu como achei aquele final tão fraco. Fraquíssimo. E tão, como é que vou dizer-te? Sem sentido. E eu agora venho para aqui falar e dizer tudo e ganhar deslikes. Eu não gostei assim tanto da série que toda a gente está a amar. Acho que é uma série que é importante e que toca em assuntos importantes. Mas, tem tantas falhas. Mas, tantas falhas. Bem, eu vou falar. Eu tenho várias coisas para dizer. Tenho cerca de 11, 12 coisas para dizer. 13 coisas para dizer sobre esta série. Que conveniente, não é? Que conveniente. A série é melhor que o livro. Eu não consegui terminar de ler o livro. Ah, mas então se não terminaste de ler o livro, não podes dizer que o livro é mau e que o filme é bom. A série é boa. Posso. O livro é mau. A personagem é chata. Os debafos dela são completamente chatos. E uma pessoa não acredita em nada daquilo. E não consegue acreditar que existe alguém capaz de gravar cassete e depois enviar e dizer que se vai matar. Não. O livro não deu. O livro não entrou cá dentro e eu não consegui encaixar. Segundo. A série tem diálogos péssimos. Os péssimos, péssimos. Que não têm qualquer tipo de... Não acrescentem nada e estão ali só para meter mais uns minutos em cada episódio. Os diálogos são realmente péssimos. O Clay irrita-me profundamente. Como é que alguém consegue demorar tantos dias para ouvir cassetes. Calcetes onde uma pessoa que ele diz que ama vai mostrar todos os motivos pelo qual ela se matou. Como é que alguém aguenta tanto tempo. Desperdi-se tanto tempo a andar de bicicleta e depois não é capaz de estar quieto para ouvir cassetes. O rapaz moreno do Mustang preto que fala sempre assim com uma voz muito calma e diz que tens que perceber a vida e tens que chegar à tua cassete para perceberes que fostes que tu que mataste a Ana. Ele é omnipresente. Ele é Deus. Ele é omnipresente. E isso me comandou. É impossível. Eu acho que a série tem assuntos fortes, importantes, mas não foram aprofundados. Não foram aprofundados. E não foram bem explicados e explorados. Uma coisa que a série devia ter sido aproveitada. Porquê só três episódios e porquê deixar três episódios passarem desta forma? O episódio era o Clay a demorar a ouvir a porcaria da cassete e em vez de explicarem as coisas como elas são e aprofundarem mais. Porquê é que ele tem tanto assunto? Tanto assunto. Olha, eu posso dizer que tem a homossexualidade, a violação, a violência doméstica, os maus-tratos por parte dos pais, mais, sei lá, tanta coisa. O suicídio, a depressão, a ansiedade, etc. Tanta coisa misturada e ninguém aproveitou. Aquilo que eu já vos disse no início, eu não dormi quando vi esta série. Eu não dormi. Porque eu tenho filhos e eu fiquei preocupada. E porque muita gente viu esta série. E estes adolescentes vão achar o quê? Que suicídio é uma coisa normal quando alguém trata mal e não procuram ajuda. E quando procuram ajuda, ninguém te vai ajudar porque os professores estão completamente a cagar esta série e a ter tido uma responsabilidade e não foi responsável nesse sentido. Ok, ninguém, se calhar estamos a... Eu estou a dramatizar, mas isto portugou-me a mim. Experiência pessoal. Se calhar há pessoal aí que vai ver isto e vai. Mais uma série de adolescentes. Não consigo pensar assim, minha gente. Não consigo. Eu só olhava para aquela gente e pensava. Isto é a realidade das escolas. Isto é a sociedade que nos representa. Uma coisa, eu não recomendo nada esta série. Nada. Adolescentes que estejam a passar por depressões. E concordo com especialistas que têm dito que esta série pode ser um gatilho para algo. Muita coisa pode ser um gatilho para algo. Ouvi uma música, uma fotografia, uma frase. A Ana, para se suicidar, ela tinha que ter depressão. E isso nota-se ali, nos poemas, em alguns momentos. Mas nem isso foi tratado. Ninguém percebia quase que a Ana estava com depressão. Só em pequenos momentos. Eu duvido que quando o adolescente vá ver aquela série e vá achar que a Ana estava em profunda depressão. E isso não foi desenvolvido na série. Não foi. Desculpem, mas não foi. Uma coisa muito importante e que toda a gente devia saber era... Vamos respeitar a palavra amizade. Não vamos chamar amigo nem amiga qualquer pessoa que conhecemos. Não vamos tratar como um grande amigo a primeira pessoa que nos aparece à frente. Nem a primeira pessoa que troca um café connosco. É preciso termos muita calma na hora de chamar amigo a uma pessoa. E de desenvolver esse sentimento. Porque às vezes não é mútuo e às vezes não é amizade. E depois há muitas desilusões. E as pessoas não respeitam. E eu acho que cada vez menos se respeita a palavra amizade. E agora eu nem estava a falar na série. Estou a falar mesmo para toda a gente. Uma coisa que eu percebi que a série estava a tentar mandar assim para tocar era... Temos que ser responsáveis em relação aos nossos atos. Os atos têm consequências e nós temos que assumir as responsabilidades. Muito bem, senhora. Gostei muito, muito, muito desta mensagem. E acho importante. E é verdade. Nós temos que assumir e nada de fugir. Não vamos andar-nos a vingar uns dos outros. Não é? E não vamos andar a fingir e a esconder para ver se nos livramos daquilo que fizemos. Assumir. Vamos interar. É importante, não é? Eu acho que a série, por acaso, nisso esteve bem. Esteve bem. Depois, ali no fim, ninguém é responsável. Ninguém é responsável por nada. Impressionante. Dizem que vai haver uma segunda temporada. E eu espero que esta segunda temporada, por favor, façam alguma coisa. Façam alguma coisa quanto aos responsáveis. Não se aproveitem para ganhar dinheiro. E dos adolescentes que adoraram esta primeira temporada, está bem? Uma coisa. Eu detestei os autores. Os autores não tinham emoção nenhuma. Nenhum. Eu acho que só chorei meia lágrima no último episódio. Meia lágrima. Num momento que a Jéssica começa a contar ao pai que tem uma coisa para lhe dizer e depois já não acaba por dizer. Mas toda a gente sabe que a Jéssica foi violada pelo Bruce. Ou o que é o Bruce. E nesse momento eu emocionei. Mas foi só nesse momento. E ninguém consegue transmitir aquilo. E o Clay. Cuidado com as palavras. Cuidado com as palavras. Cuidado com a falta de gentileza. Acho que isso é muito importante. E é isto. E eu também comecei a ver outra série. Mas eu nem consigo juntar duas séries nesta série. Neste episódio. Neste vídeo. Acho que... Ficamos assim. Eu tinha que dizer ainda muito mais coisas. Um beijinho. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.